E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de DVD Hobbies. E esse aviso aí, hein? Rapaz, área sujeito a ataque de tubarão. Zona perigosa, evite banho de mar. Meu Deus, vamos dar um rolê nessa praia aqui, vamos tentar achar tubarão aqui, pessoal? Vamos lá, estou com o DJI Mini 2 e vamos fazer um passeio aqui. Vamos começar passando perto desse coqueiro aqui, beleza? E aqui tem um posto de observação. Nossa, tem um amigo dormindo ali embaixo, aproveitando a sombrinha. Deve estar esperando a hora de as barracas abrirem aqui para trabalhar, né? Vamos passar aqui por baixo, olha que beleza. As pombinhas aí, sai pombinha! Vamos aproveitar aqui, que não tem ninguém quase na praia ainda. E vamos passar aqui, ó, perto desses guarda-sóis. Olha que legal, gente. Tudo arrumadinho assim, bonitinho, né? Show de bola! Está afim de comprar um drone igual esse, pessoal? É só vocês entrarem em contato aí com a Drone Livre. Você vai garantir o seu drone aí pelo melhor preço na Drone Livre. Os contatos estão aí embaixo, na descrição. É só você entrar em contato aí com o pessoal da Drone Livre, falar que viu esse vídeo aqui no canal Tio DVD Hobbies e aproveitar aí o melhor preço. Vai ganhar um descontão ou um brinde aí da Drone Livre, falando que viu esse vídeo no canal Tio DVD Hobbies. Se você não quiser comprar na Drone Livre, que é a loja física aqui no Brasil, fica ali em Santo André, você pode ir lá retirar o drone e tomar um café com o pessoal lá. Você pode clicar no link aí na descrição e adquirir na bangood.com. Vou deixar cupons de desconto para vocês também, beleza? E vamos lá para o passeio, né, pessoal? Dizem que tem muito tubarão nessa praia aqui e não pode tomar banho. Mas a galera pesca aqui, ó. O pessoal é destemido, ó. O pessoal não tem medo, não. Nossa amiga aí deve estar pescando, provavelmente. Olha aí que bacana. É, olha que água azulzinha, pessoal. E esse Mini é show de bola, né? É fantástico. A estabilidade do drone. Como esse dronezinho é valente. Gosto muito desse dronezinho aqui, pessoal. E vamos caranguejando de lado aqui, vendo essa cidade linda. Atrás aí. Alguém já sabe? Que cidade que é essa? Que lugar que é? Que eu estou voando aqui, pessoal? É a linda Recife. E aqui é a praia de boa viagem. Olha que coisa linda, hein? Maravilha, pessoal. Aqui é a nova base do Tio DVD Robbins. É isso aí, pessoal. Vocês viram aí o primeiro voo do DJI Mini 2 na praia, lá em Lauro de Freitas, na Bahia, onde eu morava, né? Agora vocês estão vendo o primeiro voo comigo residindo aqui em Recife. Já tinha gravado vários voos para vocês aqui em Recife, né? Mas eu vinha só de passagem. Agora aqui é a nova morada do Tio DVD Robbins. Então vocês vão ver muitos vídeos aqui em Pernambuco, pessoal. É, não só em Recife, na Grande Recife, quanto também nas praias de Pernambuco, provavelmente Paraíba, Lagoas e os locais da região aqui. Por onde eu passar, né? De repente Rio Grande do Norte, Ceará. Vou levar o drone comigo aí e fazer vídeos para vocês aqui. Show, pessoal! Maravilha! Olha aqui como está limpinha a água aqui, ó. E quando tem tubarão, geralmente eles ficam para trás aqui, né? Nessas águas mais calminhas aqui, ó. Pode ver que tem um arrecife aí, ó. Né? Eu lembro aquela vez que eu gravei aquele vídeo lá no Marco Zero. Eu nem morava aqui em Recife ainda, né? Eu gravei aquele vídeo no Marco Zero. E Recife significa muro de pedra, né? Então, aqui tem bastante Recife. Por isso que a cidade chama Recife. Tem esses murões de pedra e a maré baixa aí forma aquelas piscinonas naturais, bonitas, né? Aí tem aquela praia de muro alto, que tem aquelas piscinas naturais. Tem porto de galinhas. E aqui, na Grande Recife, né? Na praia de Boa Viagem, mais para trás ali também. Em Pinas, se eu não me engano, também tem bastante a Recife. Esses murões de pedra aqui, ó. E a água quebra aí. E me falaram que os tubarões ficam aqui atrás, pessoal. Para trás dessas pedras aqui. Onde a água é mais calma e mais quente. Será que a gente vai conseguir enxergar algum aqui? Ah, não sei não, hein? Fica de olho aí no vídeo, pessoal. Se ver algum tubarão aí. Fala, ó, vi em tal tempo do vídeo, eu vi uma movimentação estranha ali. Parecia um tubarão. E olha como a água é limpinha aqui, ó. Dá para ver o fundo ali, ó. Nossa, dá até vontade de entrar, né? Nessa água. Só que aí a gente fica sabendo que tem aquela placa lá avisando que tem tubarão. Aí a gente fica meio assim, né? É isso aí, pessoal. Olha que praia bonita. Que coisa mais linda. Né? A praia aqui de boa viagem. Tem várias praias aqui, né? Tem o bairro de boa viagem. Aí depois tem outros bairros colados aqui nas adjacências aqui. Show, pessoal! É isso aí. Vamos fazer mais uma derivação de lado aqui, ó. Fazer uma tomada bem bonita aqui. Pegando a cidade de fundo. Olha que drone estável. Que drone gostoso de voar. É pequeno, é leve, é portátil. É fenomenal, pessoal. Gosto muito do Mini 2. Olha a estabilidade do drone. Olha isso, pessoal. Pro Mini 2, tamanho não é documento, não. Dá pra tirar leite de pedra, hein? Hã? Dá pra fazer aí uns vídeos bem legais. Mas realmente é um dronezinho fantástico, pessoal. Lá atrás está bem nubladão. Está bem chuvoso o tempo aqui, viu? Em Recife. Desde o dia que eu cheguei aqui, chovendo. E agora o tempo deu essa abertura aqui. Aí eu aproveitei pra vir gravar esse vídeo pra vocês aqui. Mas por enquanto acho que não vai chover, não. Só lá pra trás só está nubladão. Pra cá está dando praia. O tempo está bem legal. E vamos pra lá. Olha como o Recife é grande, pessoal. Lá pro fimzão, lá naquela curva, lá naquela ponta lá. É Jaboatão dos Guararapes. E aí vai descendo. Tem Cabo, né? Que fica pra lá também. Aí tem... Vai descendo. Aí tem Pojuca. Onde fica Porto de Galinhas. Aí vai descendo, vai descendo, vai descendo. Eu já não conheço muito mais lá com aquele fundão. Mas eu sei que Alagoas fica pro lado de lá, ó. Que faz divisa com Pernambuco, né? Aí depois vem Sergipe e depois Bahia. Maravilha ou não, pessoal? Uma viagem gostosa. Eu vim de fazer de carro. Já vim umas quatro vezes já de carro da Bahia pra Recife. É uma viagem muito agradável, é uma viagem muito gostosa. E... Vale a pena. Vim contemplando as paisagens, vim conhecendo os lugares, né? É uma viagem bem gostosa mesmo. Ainda mais se vir pela orla ali de Sergipe, passa por Aracaju. Realmente é uma viagem muito gostosa mesmo. E os tubarões, pessoal? Olha como tá limpinha a água aqui, ó. Ó. Vamos descer aqui o gimbal aqui, ó. Será que tem algum bichinho aqui? Será que eles ficam aqui por perto? Vai que aparece aquela barbataninha aí, hein? Vai que aparece um baby shark aí, né? É o Isaac que gosta do baby shark. Eu, hein? Você é louco. Pode ver que a praia é bem tranquila, né? Você não vê tanta gente na água. E eu achei curioso, porque eu dei uma volta, né? Na orla aqui. Nas barracas, o pessoal não entra na água e eles colocam algumas piscinas. Você vê que legal? O pessoal usa a criatividade, né? Porque eu fico imaginando... É a natureza, né, pessoal? Não tem o que questionar. Os tubarões vêm pra cá, é a casa deles e acabou. É a natureza. Mas eu fico imaginando o impacto, né? Que deu no turismo aqui da região com os tubarões aqui, né? Na praia. E se vocês procurarem aí, né? Algumas matérias na imprensa, vocês vão ver que realmente houveram alguns ataques aí, né? Não é sempre que acontece, mas já aconteceu. Aí provavelmente deu algum impacto aí, né? No turismo aqui da região. Mas é a natureza, né? Se alguém souber melhor essa história aí, se alguém trabalhar com turismo aqui e quiser explicar pra gente aí nos comentários do vídeo, Fiquem à vontade. Mas o lugar é muito bonito, vale muito a pena conhecer. Aí banho de mar. Se não der pra tomar um banho aqui, toma um banho nas outras praias, né? Mas vem conhecer Recife, porque Recife tem muita história, muita cultura, né? É muita coisa legal pra conhecer. É uma cidade bem grande, né? É uma cidade bem bonita. Com certeza vale a pena aí vir passear em Recife. Beleza, pessoal? Tá lá os guarda-sóis vermelhos lá, que eu passei raspando no começo do vídeo. Meu ponto de referência é aquele posto de salva-vidas. Tá lá, ó. Posto de salva-vidas, por onde eu passei também. Também tem várias cadeirinhas ali, várias mesas. E a orla aqui é bem legal, pessoal. Bem legal pra vir de manhã, passear, fazer uma caminhada, né? Praticar esporte. Tem uma ciclofaixa maravilhosa. Tem um monte de lugar pra fazer exercício. Com equipamentos, né? Pra fazer musculação, fazer ginástica. Realmente é um lugar fantástico. Tá aí, pessoal. Recife. Estamos em Recife. Vamos ficar aqui até quando Deus permitir. Tô gostando, hein? Aí, vamos ver se a gente consegue marcar uns voos aí com o pessoal aqui da região. Pessoal de Recife. Pessoal de Pernambuco. E a gente fazer aqui alguns voos juntos aqui, pessoal. Bom, tubarão. Não vi nenhum. Beleza. Mas tem que ficar esperto aí, hein? Vocês viram a placa lá. Vocês viram o alerta. E olha que praiona, ó. O pessoal fica caminhando aqui na areia. Pessoal obedece aí, né? O aviso. O alerta ali, né? O pessoal tá preparando aí, ó. Pra receber os turistas. Pra receber... O pessoal que vem curtir aqui. Tomar uma água de coco. Comer uma porçãozinha. Só o banho de mar que tem que ficar esperto aí. Maravilha, pessoal? E é isso aí. E eu estou por aqui, ó. Vim bem de manhãzinha. Dar uma pedalada na praia aqui. E eu não podia deixar de trazer aqui o Mini 2. pra fazer esse voo pra vocês aqui, né? Aí. Estou aqui, pessoal. Show de bola? Bem legal o passeio, né? Maravilha. Esse foi o voo aqui em Recife. Boa viagem. Tamo junto aí, pessoal. Deixa o like no vídeo. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Também me siga no Instagram. Arroba2DVDHobb. Deixa os comentários aí. E... Se quiser comprar o drone, já sabe, né? Drone livre. Os contatos estão aí embaixo na descrição. Ou a Banggood. Link aí na descrição. E cupons de desconto pra vocês. Valeu! Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!